Ainda na região de Palmas, restam 10% das áreas de trigo para serem colhidas. E um fato já é constatado, a redução da qualidade do grão com a consequente quebra na produção. Aqui em Palmas, a gente já está com 90% da área colhida. A produtividade em torno de 2.400 kg por hectare, que é considerada baixa. Agora o problema maior é a qualidade. Trigo de baixo padrão, bastante periguido e baixo pH. Então isso tudo vai acarretar no preço, um preço bastante inferior ao que a gente havia projetado anteriormente. José Ciro Rodrigues é engenheiro agrônomo e gerente da Cooper Tradição em Palmas. Explica que a baixa qualidade, além de influenciar no preço, dá outro destino ao trigo. Para praticar isso, está faltando o problema de ser triguilho, alimentação animal, isso aí mesmo. E se for possível colher, porque tem chuva prevista aí, né? Pois é, então a gente sabe que é um ninho, o excesso de chuvas é normal, mas a gente nunca passou por uma situação como essa, né? Tanta chuva em tão pouco tempo, né? E a intensidade, né? Realmente é muito difícil e, como você falou, isso aí vai virar treguilho mesmo. Mas o problema não é apenas para o trigo que falta colher. O excesso de chuva atrasa o plantio do soja. Atrasa, né? Porque em esteva você tem a palha, essa palha é normal você plantar com a palha seca. Essa palha é um tanto úmida, dificulta mais ainda a alteração de plantio. Então, resumindo, a chuva vem acarretando cada vez mais problemas, seja uma palhada tradicional ou uma receba de trigo. E atrasando o plantio compromete tudo? Vai comprometendo tudo, né? Vai comprometendo. Claro que Palmas é uma região mais alta, uma região um pouco mais fria, que a janela de plantio se estende um pouquinho mais. Então a nossa janela aqui vai até, época normal, até 10 de dezembro. Mas, mesmo assim, compromete porque você não tem ideia de quando vai voltar esse plantio, né? E tem mais. Com muitos dias de chuva, o que já está plantado não desenvolve acontento. Eu tenho que ter luminosidade, eu tenho que ter boa formação de raiz, de parte aérea. E tudo isso aí está complicando. Então, qual o resultado disso aí? A nossa soja está literalmente travada. Ela não está desenvolvendo. Quer dizer, eu estou com o solo saturado, muita água, não tenho oxigênio, não forma raiz. Na parte aérea, como não tem luminosidade, eu não tenho fotossíntese. Então, a soja não desenvolve. Então, tem mais essa preocupação aí, que é o seguinte, olha, o que eu vou fazer agora, nesse momento, para ajustar esse metabolismo da planta, para ela criar uma condição adequada para desenvolver? Porque se eu não tiver ação nenhuma, em função desse excesso de chuva e baixa luminosidade, meu prejuízo vai ser maior ainda. José Ciro diz que há saída tecnológica para isso, mas tem que começar o quanto antes. A gente está ajustando a fisiologia, o metabolismo dessa planta, em função da condição climática. Olha, quando você tinha sol, o teu metabolismo era perfeito, era assim. Agora, não tem, é assado. E estamos ajustando o que fazer para alinhar essa planta, né? Então, aí está na parte de nutrição, de hormônio, a parte metabólica como um todo, né? O investimento é a única alternativa para o prejuízo não ser maior. Se eu não fizer esse processo, o meu prejuízo vai ser enorme. Sim. E com esse processo, a gente imagina que vamos ter um resultado ainda satisfatório. Quer dizer, olha, a minha lavoura de sódio, aí eu gastei, vamos supor, 30 sacos para fazer, ok? Então, é o seguinte, agora você tem a opção de gastar mais 3 ou 4 e ajustar, ou você quer perder 15, 20? É uma escolha, né? Não fosse a pesquisa, o problema seria maior. Uma área de pesquisa nessa parte de metabolismo, de fisiologia, ela avançou muito, sabe? Então, hoje nós temos mecanismos para ajustar isso aí, né? Hoje temos essa alternativa e isso é muito bom, né? Mas o que não dá para acessar são as chuvas, e o excesso delas também traz problemas para o solo. O nosso solo aqui, mesmo que bem manejado, com rotação de cultura, boa palhada, plantio em nível, o solo por si só não tem capacidade de filtrar tanta água em um espaço tão curto de tempo, né? Então, acaba tendo aquele escorrimento superficial. Isso acarreta o quê? Vai embora o nutriente, né? Porque a fertilidade do nosso solo, ela concentra nos primeiros 5 centímetros, onde tem a camada de fertilidade mais expressiva. e está indo embora. Essa é a verdade. Essa camada, literalmente, está indo embora, né? Então, fora o problema da safra natural de plantio, da lavoura de desenvolver bem, nós temos mais um desafio para o futuro, que é recuperar essa fertilidade que a água está levando embora. Então, vamos lá.